Opa, fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo hoje eu tenho algumas novidades, eu tinha trazido o vídeo mais cedo, mas eu esqueci de acrescentar algumas coisas, então eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Pra começar a gente tem a questão do Ouro Royale, que é uma coisa aí que a galera tá bastante em dúvida e eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Primeiro começando pela data, como vocês podem ver aqui no Ouro Royale no contador, faltam 15 dias, isso indica que no dia 16 mais ou menos a gente vai ter a grande atualização do mês de outubro, em que tudo indica que vai ter uma temática de Halloween, mas mais pra frente eu vou estar comentando com vocês sobre isso. E o Ouro Royale oficialmente só vai ser vazado um dia antes, no dia 15, pelo canal Kugari sempre faz isso, ele é um moderador da Garena lá da Indonésia e ele consegue essa informação. Tirando isso, não dá pra ter essa informação com 100% de certeza, porém a gente tem algumas intuições, algumas teorias. A gente tem a teoria de que possa ser um Ouro Royale relacionado ao Halloween, já que é a temática da atualização, ou até algum skin no estilo dessa aqui que a gente tem agora, um skin normal, de roupa, que não tem muito a ver com a temática da atualização em si, como foi das últimas duas vezes. Quando sair aí os arquivos do jogo, que vão sair assim que sair o servidor avançado, no dia 8, a gente vai ter acesso às skins que vão chegar no próximo mês, e a gente vai estar indo atrás das skins que tiveram um casal, né, e um vai estar vindo nessa loja de tokens, como sempre vem, e o outro no Ouro Royale. Então lá pro dia 7 eu vou estar conseguindo ter mais certeza aí pra estar mostrando pra vocês as skins. Mas até agora a gente tem essa teoria sobre o Ouro Royale e eu quero que você comente a sua teoria aí embaixo, que eu vou estar lendo e vou estar discutindo com vocês sobre. O Ouro Royale deve ter aí uma temática não muito relacionada à atualização, como eles normalmente fazem, algo bem surpreso, algo bem inusitado. Outra novidade que vai estar chegando na atualização é um novo item, né, chamado de Granada Surpresa. Granada Clamufada, na verdade, Surpresa. Esse item aí, ele simplesmente não tem tanta informação sobre ele, mas a gente acha que vai ser algum item que você vai estar utilizando, ele vai estar se camuflando, virando outro item pra aí dar uma trollada nos outros jogadores. E outra coisa que vai ser modificada é a Crossbow, a Escopeta, a X-Besta. Escopeta o quê? A X-Besta, ela vai ser modificada e vai ser tornada um pouco mais apelona. Comentei se você usa muito X-Besta, acho que ninguém usa, e eu acho que é por isso que eles vão estar fazendo essa modificação. Outra coisa é o Dino Verde, galera. O Dino Verde vai estar retornando aí. E o Playheart, ele fez uma publicação dos stories, né, perguntando se a galera queria que retornasse. E 90% disse que sim. Provavelmente, como ele tem acesso a Garena, ele deve estar aí pegando alguns códigos, decidindo e enviando de alguma forma pelo correio pra galera. Assim que sair, como vai ser, como ele vai sortear esses códigos, eu trago aqui pra vocês, pra vocês não perderem essa chance. E o Dino Verde é uma das skins mais legais aí do jogo. Outra coisa é a questão do cartão dobro de ponto. Essa imagem só representativa que o droido fez, né, o canal dele deve estar aí na descrição. Mas a gente sabe que esse cartão, ele tá pra voltar um tempão e nada dele voltar. Tem aí a intuição, né, tem aí a teoria de que ele pode estar voltando nessa atualização. Mas toda atualização a gente pensa que ele vai voltar e até agora é nada dele. Ele voltou, né, só pros iniciantes. Vamos ver se ele chega agora pra todo mundo. E assim que sair mais novidades, eu vou estar trazendo pra vocês. Mas esse foi o vídeo de hoje, é nóis, valeu.